E a nossa câmera social do Alta Qualidade mostra que está chegando mais um festão na praia 2019, direto de Mongaguá. E se você gosta de cantar e fazer sucesso aqui na TV, inscreva-se no Show de Calouros 2019, com a apresentação de Cláudio Barazal. É muito fácil participar. Entre agora no site www.mongaguá.sp.gov.br, clique em inscrições. Mas atenção, você tem até o dia 7 de julho para se inscrever e brilhar no palco do Show de Calouros em Mongaguá. Boa sorte pra você!